Oi pessoal, oi gente, nós vamos brincar de yellow e mais spaghetti, eu já brinquei, eu, Gabriel e Enzo, uns vídeos lá atrás, agora nós vamos jogar só eu e Enzo, quem vocês acham que vai ganhar? Eu, 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 então vamos ver, ele é inteligente, eu começo, então tá, então vai, tá difícil, o negócio aqui é que tem que tirar, cada um a gente vai tirando e se esse bichinho cair lá é o que perde, nossa, o Enzo tem uma facilidade de pegar, sim, sim, né, e não deixa cair, ó, quer ver, ó, ó, ele pega lá no meio e não cai, Não, eu vou pegar lá, não, não vou não, porque tá trançado tudo ali Não, pra que você tá vendo? Eu não vou pegar o que você tá vendo? Qual que você tá vendo? Enzo, você tá arriscando, gente, olha pra vocês verem Ah, não, Enzo, eu tô de olho nesse Agora A gente sabe o que você pode perder Esse, esse, não, não Esse? Uhum Eu? Não Ele tá escorando o... Não, ele tá escorando esse aqui, ó, senão ele pode cair Não, esse aí eu não quero, não Não Isso aí eu não quero, não Ai, ai Ai, 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 agora eu tenho que pegar Agora eu tenho que pegar Ui Ui Ai Consegui Ó É de não deixar cair Não deixa, né? Uhum Quem vai deixar cair? Você Eu não Vou fazer igual você Vou tirar assim, ó Pra não cair Gente de... É, eu acho que se tiver cuidado Cai, né? Uhum Você tirou? Sim Gente, vocês viram e tiram, não dá Tomando café Depois eu vou voltar ali pra ver Alguém torceu pro êxito? Alguém torceu pro êxito? Ganhou, né? Ganhou, né? Você ganhou, né? Uhum Ok Ok Ok, gente Esse é mais um vídeo Dá um like Uhum Subscribe Se inscreva E dá um joinha Bye 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 Tchau, tchau.